Olá, eu estou aqui para exigir férias para os alunos e professores que estão cansados. Prefeito Roberto Claudio, queremos férias. Bom dia, pessoal. Eu acredito que os alunos devem ter sim férias agora em julho, porque nós estamos muito cegas ainda em relação à pandemia, ao coronavírus. O Brasil, se eu não me engano, está atrás apenas dos Estados Unidos, a última vez que eu vi nos jornais, em número de contágio e de mortes. E ainda assim é um dos países que menos realiza testes, tem menos de 1% da população testada. Somando isso ao cenário que aulas EADs já não tem tanto rendimento quando é previamente pensada e planejada. Os alunos já têm um histórico de ter dificuldades.